A TV Justiça comemora 15 anos nesta semana. Entrou no ar no dia 11 de agosto de 2002. Em maio do mesmo ano, foi assinada a lei de criação pelo ministro Marco Aurélio, na época, presidente da República, em exercício. Veja agora, na primeira reportagem especial, a evolução da TV, que leva conhecimento jurídico diário aos cidadãos brasileiros. Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário no país. Aqui fica a sede da TV Justiça. São dois telejornais e 44 programas, entre eles, os de tribunais superiores. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Tem também de tribunais dos estados? Olá, no programa de hoje você vai conferir como está sendo a repercussão dos novos aparelhos de segurança e de entidades do meio jurídico. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão e da cidadã. No Justiça para Todos de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A TV Justiça foi criada por meio da Lei 10.461, no dia 17 de maio de 2002, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça. E quem assinou a lei foi o ministro Marco Aurélio, na época presidente da República Interino. Eu creio que é um sucesso, e um sucesso que tende a ser aprimorado, tende a crescer, levando o jurisdicionado, o cidadão, a um respeito maior pela segurança jurídica. Três meses depois da criação, no dia 11 de agosto, a emissora entrava no ar com os julgamentos do STF ao vivo. Uma experiência única no mundo. O ministro Marco Aurélio sempre entendeu que a transparência é importante, e assim que levamos para ele um estudo que mostrava, com 100% de segurança, que embora pequena, a TV Justiça poderia nascer um tempo até curto, rápido, ele comprou, ele assumiu a ideia e passou a usar de toda aquela força que ele tem, toda aquela vontade que ele tem de produzir, de realizar, e conseguiu esse marco espetacular, histórico, de ser o primeiro tribunal do mundo, tribunal constitucional, a colocar as suas sessões e criar um canal. E o primeiro caso discutiu a competência para julgar, veja só, um carro furtado em Belo Horizonte. A representante do Paquete Estadual afirma que está caracterizado conflito entre estados da federação. Adotado o teudo por carecer pelo procurador-geral de Justiça adjunto, o feito foi remitido a excelsa corte. O historiador Felipe Fonte fez a tese de doutorado sobre a TV Justiça. Ele disse que as sessões mudaram a forma de julgamento. A doutrina de fato tem razão ao afirmar que o Supremo fica, os ministros falam mais, os acordos não são muito maiores, na verdade 60% maiores no período pós-TV Justiça. O ministro pós-TV Justiça julga duas vezes mais que o ministro pré-TV Justiça monocraticamente. O Jornal da Justiça também é transmitido desde o primeiro dia de funcionamento da TV. A apresentadora e editora-chefe era a jornalista Ana Tereza Merger, que hoje mora na França. Esses dois anos na TV Justiça foram algo assim, sensacionais. Uma experiência extraordinária, profissional e principalmente humana. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu fui alguns anos atrás, justamente por causa dessa experiência. A TV Justiça entrou na mais nova tecnologia de transmissão de som e imagem a partir de 2008. O sinal digital hoje pode ser sintonizado nos canais abertos no Distrito Federal e em São Paulo e por antena parabólica e TV por assinatura em todo o Brasil. No aniversário de 15 anos, a TV comemora a maturidade de levar conhecimento ao cidadão brasileiro. Nós temos uma Constituição 87, 88, período da Constituinte, exatamente de abertura para que o cidadão soubesse dos seus direitos. Então a TV Justiça que vem, anos depois, vem também traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos de uma maneira geral, não é só ao Poder Judiciário, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas Assembleias, a gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. Legenda Adriana Zanotto